Hoje de madrugada, integrantes de uma facção criminosa atearam fogo numa viatura da Polícia Civil que estava parada em frente à delegacia da cidade de Nova Chavantina. Cadê ele? Ah, está aqui o nosso multimídia Oliveira Júnior. Como é que nós apagamos esse fogo aí de Nova Chavantina, Oliveirinha? Bom dia, Edivaldo. Bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles em todo o estado de Mato Grosso. Edivaldo, não é a primeira vez que esse tipo de crime acontece aqui no estado de Mato Grosso. Você se recorda que em 2019 e 2018 também tivemos casos semelhantes, inclusive aqui na capital. E suspeita-se que o atentado seja uma represália à Operação Horus que foi deflagrada na última quinta-feira no município quando 26 pessoas ligadas ao tráfico de drogas foram presas. Os criminosos, alvo desta operação, que foi deflagrada na semana passada, atearam fogo em uma viatura da Polícia Civil, um veículo S10, na madrugada de hoje, em Nova Chavantina, como você disse, que fica a 661 quilômetros aqui da capital. O veículo estava estacionado no pátio em frente à delegacia da cidade quando houve o atentado por volta da 1h10 da manhã. O policial plantorista que estava ali trabalhando, monitorando as câmeras externas da delegacia, ouviu um barulho e quando percebeu nas câmeras de segurança, no monitor, ele viu que o carro, o veículo já estava em chamas. O corpo de bombeiros rapidamente chegou ao local, porém não conseguiu evitar a destruição do veículo. Equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado, GCCO, e da Gerência de Operações Especiais, o GOI, também foram acionadas e estão, com o apoio da Polícia Civil lá de Nova Chavantina, buscando informações, fazendo o trabalho de investigação na cidade para ver se chega até os autores deste atentado. As imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil lá de Nova Chavantina mostram o veículo já consumido pelas chamas, foi completamente queimado um atentado contra a segurança pública, um crime grave que vai ser investigado pelas autoridades locais, viu, Edivaldo? É, vai ter que ser investigado e, se possível, punir os criminosos, né? Punir e o ressarcimento também aos cofres públicos da viatura. Da viatura. Que barbaridade, né, cara? Que barbaridade. É o tipo do negócio, né? Tá frouxo, né? A coisa tá frouxa. Tá frouxa. Obrigado, Leveria. Mais alguma coisa com relação a isso? É, apenas para dizer, Edivaldo, que com o empenho do GCCO, que já deslocou uma equipe para lá e também do GOI, nas próximas horas, com certeza, a Polícia Civil deve apresentar aí o resultado, quem sabe até as prisões já dos autores, né, dos integrantes dessa organização criminosa que atiaram fogo nessa viatura. Ok. Um abraço, Oliveirinha. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.